Salve, salve, turma amiga, beleza pura? Mais um programa Inésio, começando agora para vocês de uma forma bem diferenciada. Onde estou eu? No shopping Avenida 28, no térreo. Exatamente para vocês saberem certinho. E o motivo, né? No Clube Morena Rosa. E hoje eu lanço a Primavera Verão 2020 já. Vejo cores em você. Descubre os tons da Primavera Verão do Clube Morena Rosa. E o que eles podem fazer por sua beleza. Gente, a coleção está linda, incrível. É um clube voltado para o público feminino de todos os estilos. Dividimos em até seis vezes sem juros em todos os cartões. Vocês podem ver as cores bem vivas, tá? A loja está sendo aberta com exclusividade. O Clube Morena Rosa é um quarteirão inteiro aqui do térreo do Shopping 28. Aqui é a parte onde o preto também tem o seu lugar. E eu percebi que o laranja veio como vedete desta coleção. Mais uma vez, agradecer a minha querida amiga, minha parceira de sempre, Bia Zeredo, uma empresária de sucesso que comanda o Clube. Cinco anos e um dos mais conceituados do Brasil. Com vocês, Clube Morena Rosa. Clube Morena Rosa. Para a nova temporada, a Índia, entre tradição e modernidade, inspira e empresta suas cores para a nova coleção Clube Morena Rosa. Tintas que colorem a vida, cores que fazem nossos olhos perceber a beleza do mundo. A Primavera Verão do Clube Morena Rosa traz uma profusões de tons e matizes. Venda e subiu com a gente a forma de fazer a sua temporada mais alegre e cheia de vida. Os encantos da Índia inspiram os looks exclusivos. Para celebrar o frescor da Primavera Verão Morena Rosa, peças cheias de personalidade e estampas exclusivas. As estampas, elementos indianos, padronagens de lenço, é produzida em combinações em azul e mostarda. Prints botânicos, a arquitetura do país também se faz presente. A estampa Sari imprime versatilidade em peças casuais. As listras estão em alta nessa temporada. A releitura do estilo Navy vem em profissão de cores novas e listras. O toque acetinado enaltece as peças. As cores naturais e a rusticidade dos materiais é uma das categorias de destaque e aposta para a estação. Total White. Arrase na próxima temporada com um denim branco. E o arremate do look com acessórios exclusivos como bolsas e cintos. O vestido perfeito para você conquistar muitos olhares. Este preto longo é maravilhoso. Decotes impactantes se emprestam sensualidade e sofisticação aos looks. O vestido estampado para esbanjar a personalidade e frescor na temporada mais esperada do ano. Peças com recortes e detalhes exclusivos priorizam o conforto sem perder o estilo. Apostar no macaquinho é não errar. O comprimento midi é sofisticado e valoriza a silhueta. Sandálias, tiras finas, tem que ter. Diferentes cores para agradar a todos os estilos. A nova calça cargo com modelagem despojada, com um shape confortável e moderna. É a grande aposta da morena rosa para a estação mais quente do ano. Bolsas. Um destaque para essa aí, ó. Um coringa no seu closet. Hoje, você pode trocar a tampa da bolsa e escolher entre a metalizada e a outra opção. No caso, a preta. Depois de vocês conferirem tudo o que o clube está mostrando e apostando nessa coleção. Os encantamentos da Índia. Vou conversar com a querida Simone Almeida, que é supervisora regional da Morena Rosa. Que prazer recebê-la aqui. O prazer é todo meu estar aqui em Campos. É a minha primeira visita aqui, né? Com a Bia, que já está com a gente há tanto tempo. E assim, está sendo maravilhoso estar por aqui por esses dias. Muito bom. E já mais uma ocasião tão especial, que é o lançamento da coleção. E também cinco anos do clube Morena Rosa Campos. Está aqui, ó. Nossas redes sociais. Cinco anos a nossa loja aqui. Uma das primeiras, né? Franquias da rede. Olha, eu posso falar, vou puxar a sarjinha pra mim, tá? Uma das mais bonitas. Maravilhosa. Eu não posso falar muito porque eu sou suspeita. Mas linda a loja, né? Linda, 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 linda. E tem muito bom gosto, muita credibilidade no mercado. Sim, a Bia é fantástica. Faz um trabalho maravilhoso aqui. Fiquei realmente encantada. Deixa eu falar uma coisa pra você. A logomania é algo visto, geralmente, em grandes marcas internacionais. Eu não vou precisar citar, mas as pessoas vão entender o que é. É a aplicação da logo da marca na peça inteira. Só uma marca com conceito como a Morena Rosa pode apostar na logomania. Com certeza. Nós temos várias peças com logomania. Eu tenho, por exemplo... Pega, por favor. Vou pegar aqui, né? Um short. Short jeans. É, jeans. Degradê. Aham, cintura mais alta, né? Destroy a jeans. Que é o que tem que ter em alta agora. E ele todo trabalhado na logo. Lindo, lindo, lindo. Tem outra, não tem? Tem, tem sim. Vou mostrar aqui. É um casaquinho, não é isso? E aqui, né? Uma jaqueta? Jaqueta, jeans. Linda. Também maravilhosa. Amei o lance do degradê do jeans, cara. E o jeans tá super em alta. E a gente fala, ah, mas é calor. Não, mas você usa com tudo. Esse jeans é uma peça pra vida. Pra vida toda. Pra vida toda. Olha essa aqui. Uma peça divertida, alinhada e moderna. Uma saia linda. Uma fenda diferente. Fenda. Isso aqui pra pessoa usar com tênis, uma rasteira, um salto. Essa é versátil, né? Exatamente. Aqui a gente tem uma proposta com uma t-shirt, mas eu posso usar com outras peças também. Você viu o detalhe da riqueza da Morena Rosa, Simone? É a pedraria que faz um diferencial na peça, que deixa de ser uma t-shirt básica. Sim, sim. Deixa de ser uma básica e passa a ser uma peça diferenciada, né? Muito legal. Falei do lance da logomania? Até nas carteiras. Super. Carteira, a gente tem alguma coisa em bolsa. Eu tenho um detalhe nessa bolsa agora também. Tem a assinatura ali. E você viu as laterais também? Incrível, incrível. As taxas lindas. Olha só. Hoje tem um lançamento bem bacana que eu vou fazer aqui, que até então a Bia não tinha mostrado pra gente no programa, que é a linha Morena Rosa Beach. Ou seja, é uma linha praia, uma linha verão despojada, mas tem nada muito básico, não é? Tudo muito diferente. Gente, e tem tudo a ver com a região, né? O estado do Rio de Janeiro, com várias praias lindíssimas, paradisíacas aqui. E aqui eu tenho uma linha repleta. Nossa, e vamos falando do trabalho, do trabalho handmade, que é um trabalho feito à mão, que é um trabalho muito especial, inclusive. Toda essa trama feito à mão, os detalhes. É o maiô. É maravilhoso. É o maiô. Dá pra ser usado também como body. Como body. Porque tá super em alta hoje, você tem... Mas olha o diferenciado do trançado. Maravilhoso. Olha que peça rica esta em renda. Pega, por favor, Simone, pra gente mostrar. Nossa, que incrível. Gente, esse trabalho é um trabalho artesanal, gente. Olha isso aqui. Olha, é apostar. E o look total white, ele veio pra ficar como black. E outra, isso aqui, olha, é uma peça pra você usar até em uma ocasião. Não só a praia, né? Sim. Um revelo. Por isso que eu falei, hein? Até em uma coisinha, um festivo. Sim, com certeza. Casamento à beira-mar, uma... O que chamou mais atenção nessa área da linha Beat, hein, Simone? Eu sou suspeita pra falar dessa peça, né? É o maiô também? É um maiô. Também, um maiô body, né? Como um body. A parte de baixo dele é a rotina. Olha só, que coisa... Uma coisa mais alta, mais acenturada. Alta, supervaloriza o corpo. E olha esse trabalho. Olha isso. Trabalho. A fivela com metal, né? São pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença da peça. Toda a diferença. Isso aqui é divino. Divino, divino, divino. E são chamadas peças exclusivas? Super, super exclusivas. Estampa exclusiva, você não vai encontrar nada igual, a não ser na nossa marca. Muito bom, muito bom. Ah, eu amei essa peça aqui, Simone. Essa aqui, ó. A última. Achei ela chiquérrima. Achei, tipo assim, você jogou uma rasteira, colocou um chapéu, e vai arrasar no verão. Vai arrasar. Tanto na praia, quanto num barzinho. Tem verdade, até num happy hour bem bacana. Happy hour, tá divina, divina, divina. Estampa exclusiva. Estampa exclusiva também. Muito legal. Muita coisa bacana. Olha, olha esta peça, meninas. Incrível. 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 Detalhe, né, do tecido. Trabalhado, cara. Trabalho no tecido. O lance indiano veio bem... A amostra dele veio bem presente nessa peça. E ele manga longa, né? Que eu posso... Lindo, lindo. Usar também como bode, mas se eu quero também um passeio em uma lancha, um iate. Exato, exato. Essa proposta que a Morena Rosa tem, dá versatilidade pra mulher. Eu consigo usar essa peça em várias ocasiões. Incrível, incrível, tá linda. Quero dar você boas-vindas aqui à nossa cidade. Esperamos que você volte mais vezes. E você é incrível como pessoa também. Obrigada mesmo. Um beijo grande, tá? Doze, né? Porque Rio são doze. Você de onde? São Paulo. É clássico. É um ioli lá. E interior ainda. Mas sabe muito, tá? Simone Almeida comigo, prestigiando esse evento de cinco anos do Clube Morena Rosa Campus. Vamos curtir um pouquinho das imagens do coquetel, que daqui a pouco tem Bia Zeredo. E tem desfile com duas lindas... Nós não mostramos as peças que Fernandinha Passos e Joana Abreu irão mostrar pra vocês. Segredo, surpresa. Já, já. Parou as imagens, coquetel rolando. Cinco anos de Clube Morena Rosa Campus. Minha Morena Rosa aqui, ó. Ao meu lado, minha parceira leal, querida, fiel de sempre. Parabéns, sabe, Bia, porque cinco anos à frente de uma franquia com a Morena Rosa, que é uma franquia altamente cuidadosa com as pessoas que vão representá-la na cidade. E você é uma das mais aplaudidas desse Brasil todo. A gente fica muito feliz. Ah, eu também tô muito feliz, né? Com certeza. Muito feliz por hoje ser um dia de festa, de ter uma pessoa da fábrica que veio aqui nos prestigiar. Conhecei com ela, com a Simone, agora há pouco. Dos clientes estar aqui nos prestigianos, nossos parceiros. E de saber que hoje, depois de cinco anos, tá eu, você, Carlos Frederico, Fernanda, Joana, o nosso time. Não, o time dos cinco. Pois é. Feliz de saber que esse time começou comigo no primeiro evento, há cinco anos atrás. E a gente tá junto até hoje. É, sabe o que eu quero abrir? Primeiro pela credibilidade que você tem com os seus clientes, a fidelidade que você tem com o seu público, a identidade que você tem com cada pessoa. Ah, eu trouxe essa peça pensando em você. Eu trouxe essa peça pensando em você. E você tem esse olhar muito bacana, que isso é muito legal a gente falar aqui, porque poucos empresários têm essa visão de pensar minuciosamente em cada cliente. Ah, e todas as clientes que estão aqui hoje estão com a gente também nesses cinco anos, né? E eu acho que o mais importante disso tudo é a gente saber fidelizar essas clientes que se tornaram amigas, né? Porque sem elas, nada disso estaria aqui a estar sendo, né? Então, hoje é só gratidão de estar todo mundo junto aqui festejando. Todo mundo no clube. Todo mundo no clube. E claro que tem as que vieram agregar, somar, né? Claro, claro. Que vocês vão ver aí nas imagens. E é um momento de grande felicidade. Bia, esse saco vestido lindo, eu expliquei bastante para o pessoal da inspiração dessa coleção. A gente invadiu a Índia, então as cores estão vibrantes, o laranja está muito presente, o preto clássico também, mas principalmente a troca de cores. Isso chama muita atenção, porque é uma estação vibrante. É. A morena rosa é muito feliz nessas inspirações, né? Que ela é totalmente brasileira. E a moda cai perfeitamente, a modelagem encaixa na mulher brasileira. Então, o tema da nossa coleção desse ano é Vejo Cores em Você. E nós estamos aqui coloridos. O laranja impera. Em sua homenagem. O laranja impera na coleção. Mas eu amo o azul. Então, estamos aqui com uma cartela belíssima. É claro que tem muita coisa em tons de nude, de rosê. Os clássicos, né, Bia? Os clássicos. Que nesse período que eu estou na morena rosa, veio crescendo também dentro da cartela da gente. Então, quem quer uma estampa exclusiva, temos. Quem quer um clássico do nude, a roseira, o mostarda que está muito forte, o verde está muito forte. Temos peças lindas que vão ser apresentadas aqui também. Pois é, o que a Joana e a Fernanda vão mostrar daqui a pouco, eu não mostrei em lugar nenhum durante a nossa gravação. São peças lindas, exclusivas e escolhidas a dedo. Se o público prestar atenção, a gente desde a vitrine teve a preocupação de colocar uma estampa exclusiva e uma peça lisa. Então, tem essa preocupação com a morena rosa agora, com o clube, com as clientes, de termos peças para todas. Todas e principalmente com todos os tamanhos, são toda a modelagem completa que vocês vão encontrar com marcas como Zinco, Morena Rosa, Maria Valentina, que compõem o grupo Morena Rosa. Agora, com o Lebo, né? E com a nossa queridinha, adquirida agora, a Iodice. Eu ia falar. Chegando aqui, a Iodice é nossa, faz parte do grupo Morena Rosa. Eu soltei a nota em primeira mão aqui na cidade, garota. Estamos muito felizes. Meu amor, o que você achou, o que mais chamou a atenção nessa coleção, Bia? Foram as cores ou você acha que foi a modelagem das roupas? Olha, Fábio, eu sou suspeita de falar porque... Quando você faz showroom, você fica doida, né? Eu estou apaixonada pela coleção. Achei ela bem bonita, achei ela bem diferente. Muito bonita, muito colorida. A linha Beat, a linha Beat, a linha Praia, tá riquíssima. A linha Beat. Então, é difícil eu falar pra você assim, ah, o que que te chamou a atenção? Pode vir pra cá. Gente, o chusso da Morena Rosa. É incrível. Tá campeão, tá confortável, tá belo. Olha as imagens dos sapatos aí pra vocês verem aí, ó. Fala lá, o pessoal tá vendo na tela aí, tá incrível. É, muita coisa tem que vir aqui conhecer. Pois é, Shopping Avenida 28, no TR, o telefone tá aqui pra vocês. Se viram alguma peça que vocês gostaram, liguem pra cá, as meninas vão separar pra você. A equipe é 10, nota 1000. E eu tenho certeza que atendimento aqui é realmente um diferencial, tá? Segue as nossas redes sociais. Aquele clube Morena Rosa é Campos. Clube Morena Rosa é Campos. Porque tem clube Morena Rosa no Brasil inteiro. Então, tem que colocar Campos. É o nosso que tem 5 anos. É o nosso que tem 5 anos. Daqui a pouco eu volto pra te despedir de você. Eu vou pegar um pouquinho de mais agora. E vou mostrar Joana e Fernanda, mandando ver. Porque há 5 anos, minhas lindas, minha loura e minha morena estão aqui arrebentando minhas paparazas eternas, minhas amigas do coração, minha comadra e minha querida, tá? Vamos mostrar? Bora. Vamos lá. Lourão, morenão, manda ver que eu sou com vocês agora. Lourão, mais nada. Vamos lá. Lourão, mais nada. Lourão, mais nada. Olha que chique como a gente finaliza a matéria, Ronaldão, maridão de Bia, veio curtir conosco os 5 anos, esse brinde vai para você também, sabe, meu amigo? Eu sei que você não gosta muito de champanhe, Ronaldão, eu sei que o líquido sagrado está guardadinho. Deixa eu te dar uma olhada aqui, meu querido, parabenizar também, tá? Obrigado por tudo, por esses anos todos, tá? Está junto comigo e junto com a Bia, tá bom? Falou, irmão. Obrigadão, tá? Nós é que agradecemos vocês. Sempre. Esse aqui é o cara, o Ronaldo Vênix. Aqui, Simone, adorei como eu falei com você, a sua vinda para a campus, tá? Bia, mais uma vez, amiga, você é mais que uma amiga, como eu disse, é uma grande parceira que eu tenho da vida e fico muito feliz por ter uma marca deste gabarito, sendo representada por uma empresária deste porte. Isso é muito legal. Nós também, como eu já tinha te falado, fiquei super encantada com a cidade, com a Bia, né? A gente se conheceu agora, é o início de um trabalho maravilhoso aí pela frente. Eu só falava em você, Simone. Ela é fantástica. Eu estou suspeita e eu estou voltando para lá, assim, encantada. Ser humano incrível, né? Por dentro também. Além de ser uma bela morena rosa, por dentro também. Uma bela morena, né? E se não fosse incrível, eu não teria esse sucesso. Com toda certeza. Meu amor, um brinde ao clube. Um brinde. Um brinde a vocês de casa, venham conferir. Ó, fica com vergonha, não pode falar que eu vim do meu programa, é Tormento Juízo das Meninas. Estão todas lindas ali, ó. Olha ali como é que elas estão, gatas, ó. Aê, clube morena rosa, Campos. Muito bom, tá? E era combinando com você, Simone. Isso é. O uniforme das meninas. Sim, eu tinha que vir igual. De acordo, né? A altura. Meu amor, sucesso, parabéns. Vou estar aqui. Nós temos mais três ações, que eu vou manter segredo para não falarmos antes, tá? Temos três ações incríveis para fazermos antes de terminar o ano. E pensando sempre no nosso cliente, no nosso público, que é muito fiel. E vou repetir o lema da empresa, sempre fazendo moda com o coração. Aê! E agora o meu bordão. Venham para o clube. Clube Morena Rosa Campos para você mandar ver. Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.